Quando Daredevil Born Again foi anunciada pelo Kevin Feige e o restante da Marvel, todo mundo ficou meio confuso e um pouco com medo, porque alguns personagens, inclusive seus atores, não estariam de volta. Mas tempo passou, a Marvel está passando por reformulações e o Kevin Feige decidiu dar uma atenção bem maior para Daredevil Born Again, a nova série do Demolidor, tá bom? Trouxe personagens de volta, mas uma atriz ainda ia ser... Sofreu um request, mas hoje eu vim falar para você que ela está de volta. Quer saber quem é? Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Daredevil Born Again, Demolidor, nascido de novo, a nova série que vai continuar a história contada do Demolidor pela Netflix e pela Marvel lá em 2015, 2016, 2017, beleza? Entre três temporadas da Netflix que estão disponíveis no Disney+. Se você não está sabendo que vai ter essa série nova, com o Charlie Cox e com o restante do elenco da série original, quer dizer que você não está inscrito aqui no canal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para novas notificações, beleza? Deixa o like no vídeo também para a gente poder, para esse conteúdo poder chegar a mais pessoas, para esse conteúdo poder chegar a mais fãs de Demolidor, beleza? E você fazer parte aqui do nosso querido canal, da nossa querida comunidade do Cofre Nerd. Estamos em busca de chegar a dois mil inscritos, então ajuda a gente aí. E também siga o Cofre Nerd nas redes sociais, porque a notícia que eu vou dar agora para vocês saiu primeiro lá, pessoal. Então, vamos para lá agora, lá no nosso querido Cofre Nerd no Instagram. Vou projetar aqui para vocês, ó. E nós estamos aqui, pessoal, está muito bacana, viu? Cofre Nerd está sempre, sempre com muita novidade. E todas as novidades de quadro novo, de, enfim, de filmes novos, de séries novas, tudo que surgir aqui no canal, primeiro sai lá no Cofre Nerd. É o meu canal direto com vocês, minha conversa direta com vocês, tá bom? Então, tem a nova foto aí da Carrie Ann Moss como uma nova Jedi, tá bom? Na série do Acolyte. E também nós temos aqui uma... A divulgação ali do trailer de Coringa 2, Folha 2, ou melhor, Coringa 2 Delírio A2, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa aqui, ó. A Yeleth Zerrer está de volta como Vanessa Fiske em Daredevil Born Again, pessoal. Exatamente. O que ia acontecer, gente? A Yeleth Zerrer, ela foi a Vanessa Fiske, né? A esposa do Rei do Crime, durante as três temporadas da Netflix. Durante as três temporadas de Demolidor da série original, beleza? E quando, quando eles surgiram com essa ideia aí de trazer tanto o Rei do Crime como o Demolidor de volta, nenhuma notícia saiu sobre A Yeleth Zerrer voltar, né? E aí a série começou a ser produzida, né? Não ia ter Fog nem Coring. Enfim, se você ainda não sabe essa saga, vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver, beleza? Porque tem bastante coisa legal, tá? Mas enfim, não ia ter Coring, não ia ter Fog, não ia ter quase nada. Ia ser um soft reboot. O Demolidor ia ter outro interesse amoroso, ia ser bem estranho, cara. Mas aí a Marvel colocou a mão na consciência, ouviu os fãs e tá trazendo todo mundo do elenco original de volta. Vai ter Coring e Fog, a Deborah Ann Woe, né? Que é a Coring Page. Vai ter o Mercenário, o Wilson Bethel também vai voltar. Vai ter o Punisher, né? O John Bertral, inclusive daqui a pouco eu mostro a foto dele. Já foi filmado no set, tá bom? As gravações de Demolidor da Devil Born Again já acabaram. Só que uma atriz, pessoal, não iria voltar por conta, por conta de conflito de agenda. Que é a Yeleth Zerrer. Ela ia ser, pessoal, ela ia ser substituída por uma atriz chamada Andrine Holt, beleza? E os fãs reclamaram, os fãs ficaram chateados porque a Yeleth Zerrer fez um ótimo trabalho em Daredevil, no Demolidor, na série original. Ela contracenou muito bem com o Vincent D'Onofrio, que é o rei do crime. Porém, como as gravações foram adiadas, né? Estavam rolando até agora há pouco. A atriz, Yeleth Zerrer, foi vista nas gravações de Daredevil Born Again, tô lendo aqui, ó, ao lado de Vincent D'Onofrio. Pra quem não lembra, a atriz interpretou Vanessa Fiske, a esposa e amor da vida de Wilson Fiske, na série original do Demolidor, na Netflix. Quando a nova série foi anunciada, a atriz havia sido substituída por conflitos de agenda e sua impossibilidade de gravar. Parece que com as novas gravações o jogo mudou e Kevin Feige não está poupando esforços para honrar a série antiga. Só falta trazerem a Electra e já tá todo mundo. Pessoal, quase todos do elenco estão de volta, do elenco da série original. E a Let's Zerrer voltou, agora ela é a Vanessa Fiske de novo. Eles conseguiram, ela conseguiu encaixar na sua agenda ali, porque as gravações foram realmente adiadas, né? Eles fizeram mais gravações para reformular a série. E isso só me deixa muito mais feliz, cara. Só me deixa muito mais feliz pra ver, mostra como a Marvel tá lidando com carinho com essa série. Pra honrar um fandom que é grande, cara. Que é grande, que gosta do Demolidor, que gosta do Rei do Crime, tá bom? E fazer um âmbito, um âmbito urbano muito legal, muito bacana, tá bom? Isso também a gente tem, ó, vamos lá, mais pra baixo. Aqui, a fotinho aqui deles, ó, juntos. Juntos, Charlie Cox, Deborah N. Woe e John Bertal como o Punisher, né? Nos bastidores lindos, maravilhosos. E aqui, pessoal, nós temos a foto do Punisher, né? Do justiceiro, do Frank Castle, interpretado pelo John Bertal. Ele gravou a sua participação. Mano, a roupa tá idêntica, a caveira tá idêntica, tá tudo certinho, como na série, cara. Lógico, deram uma atualizada. Eu gostei bastante desse uniforme dele. Gente, tudo indica que vai ser super fiel ao material original, né? Tanto nos quadrinhos, como também na série original. Eu tô muito feliz, porque eu gosto muito da série do Demolidor. Eu acho que a gente... Que o Kevin Feige tá finalmente olhando com carinho. Tá finalmente ouvindo os fãs e vendo o que eles querem, o que eles pedem, tá bom? Inclusive, já até gravei um vídeo aqui sobre o Brad Indenburg, que é um dos chefes ali da Marvel TV, da Marvel Animation. Trabalha junto com o Kevin Feige, né? Ele falou que Agents of S.H.I.E.L.D. pode ser a nova série que eles vão revisitar. Então, eles estão olhando pra essas séries do passado. Eles sabem que elas foram um sucesso. Eles sabem o quanto as pessoas estão reassistindo no Disney+. E é isso que a Marvel tá querendo fazer agora. Apostar naquilo que deu certo pra depois poder investir em coisas novas. O que vocês acharam dessa notícia? Gostaram que a Vanessa Fiske e a Yelette Zeroy voltou pra série? Gostaram que o John Bertal tá na série, né? O Frank Castle? Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não das novidades do Daredevil Born Again. E quando a série estrear, estarei aqui para fazer análise episódio por episódio. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, Nerds! Fui!